E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, ei? Acabei de ver que o Will, pera, nossa tem um Papai Noel turbinado aí na thumb, hein? No canal 30 pra 1, você achou que o ano já tinha acabado, que não ia ter mais lançamento? Tu achou errado, o Will lançou logo o Papai Noel do trap, entendeu? Com os girls aí, ó, senhor da glória. A música chama Jingle Bell Hyping. Não ouvi nada, tem 3 minutos e 21, bora conferir junto. Play. Foi. Começa com... Com o toquinho clássico das músicas de Natal. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Hyping. Papai Noel, trajado de nás. Veio com um saco cheio de gasilim. Chegou. Pra você e pra mim. Yo, ok. Papai Noel não quer mais o trenó. De Lamborghini é muito melhor. Fuma um pinheiro e pra quem foi mal. Uma Glock de Natal. Mamãe Noel de Prada com as praias. No Polo Norte, cheia de as. Enfeita a casa, põe meias na estanda. Vinho no Double Cup. Na parede vai ser chuva de gris. Mas quem me dera volta a ser criança. Passa o ano andando na linha. Só pra chegar a dezembro e eu pedir. O que ela guarda dentro da calcinha. Aquece essa lareira bem mais quente. Estoura esse champanhe aqui pra gente. Cuidado aí Noel daqui pra frente. Porque minha chamina é diferente. Jingle Bell. Jingle Bell, bitch. Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Papai Noel, tranjado de nice. Veio com saco, cheio de gasilim. Pra você e pra mim. Papai Noel não quer mais o treino. De Lamborghini é muito melhor. Fuma um pinheiro e pra quem foi mal. Uma Glock de Natal. Mamãe Noel de Prada com a Sprint. No Polo Norte, cheia de as. Enfeita a casa, põe meias na estrada. Vinho no Double Coop. Jingle Bell. Que? Jingle Bell. Jingle Bell. Ok. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Só mais uma vez, vai. Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell. Veio com saco, cheio de gasilim. Pra você e pra mim. Papai Noel não quer mais o treino. De Lamborghini é muito melhor. Fuma um pinheiro e pra quem foi mal. Uma Glock de Natal. Jingle Bell. Muito bom, já grudou. Pô, eu devia ter ouvido ontem. Bom, hoje é Natal. Ainda dá tempo de eu botar pra tocar no Almoço em Família aqui em casa. Daqui a pouco. Ainda há tempo. Saiu ontem, né? Bom timing de lançamento aí. E hoje, o vídeo não vai pro ar hoje. Mas hoje é oficialmente Natal. Então dá tempo ainda de a gente pôr este hino na mesa, entendeu? Pra ouvir aí que o papai não é o quê? Meteu o louco, fumou o pinheiro. Eu achei muito legal. Se você buscar as músicas de Natal, são as clássicas, né? Inclusive, eu tava pensando nesses dias. Jesus Cristo, gente. São as mesmas músicas. Ah, tô falando daqui, né? Que ficam tocando. My Raya Carey, eu não sei. Meu Deus do céu. Porque a música dela, se eu for contar quantas vezes toca nessa época de Natal, eu nem sei, entendeu? É uma música que a pessoa, tipo assim, zerou a vida. E são as mesmas músicas. E aí, uma vez, eu tava buscando e tal. E tem uns remixes, assim, sabe? Das músicas clássicas. Só que uns remixes de rap. É muito legal essa ideia aqui, velho. Porque, tipo assim, não é uma música que, ah, é só pra hoje e amanhã que é Natal. Não, entendeu? Todo ano essa música vai voltar. Porque é Natal e a gente vai buscar as músicas de Natal. E a música do Will vai voltar. Que é uma brincadeira, claramente, né? Com as músicas clássicas, como eu falei, de Natal. E ele adaptou aí a letra, colocou o Jingle Bell clássico também. A batida é muito boa. A voz, a mudança de flow. O Zé de Libes que ele coloca. É o Will, né, gente? Não tinha como ser diferente. Com uma letra aí mais, né? Brincalhona, vamos dizer assim. E adaptada, entendeu? Esse Papai Noel todo chavoso aí. Com o Will no dente. Essa risada macabra dele. Entendeu? Cheio de ouros. Ele não quer saber mais de nada. No saco de presente dele tá o quê? A Mamãe Noel tá esperando com o Double Cup. Eu achei muito boa. O link vai estar na descrição. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. A gente é o Sandileg Indy. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!